Foi durante o registro desta ocorrência que as intimidações e ameaças aconteceram. Em pleno exercício de sua profissão, repórter e cinegrafista foram impedidos de dar continuidade à matéria. As ameaças à equipe de reportagem aconteceu por componente deste parque de diversão. E tudo ocorreu durante uma ocorrência de incêndio. As equipes foram chamadas para apagar esse incêndio e os repórteres estavam realizando o trabalho dele. Quando dois homens chegaram e ameaçaram ele, dizendo que não poderia fazer aquele tipo de imagem. O caso foi parar na delegacia. Coagidos, os profissionais não quiseram aparecer. Mas o repórter relatou toda a situação em que viveu durante a reportagem. O início de incêndio se iniciou ali nas proximidades da BR-226. E a gente de imediato foi até lá para fazer a cobertura do trabalho que o corpo de bombeiros estava fazendo no local. Quando a gente chegou lá e começamos a fazer o nosso trabalho, a nossa equipe foi ameaçada por um dos funcionários do parque. Segundo as informações que o subtenente Alias recebeu, foi que esse incêndio começou por um dos funcionários do parque. E, mediante a situação, eles não queriam que fosse revelado isso. E eles começaram a nos ameaçar, falando que se a gente continuasse filmando, eles iriam se reunir para fazer a agressão corporal ali comigo e também com o cinegrafista. Após as ameaças, todos foram encaminhados à 13ª Delegacia Regional, onde foi registrado o boletim de ocorrência. O comandante Alias era que coordenava a equipe no momento em que as ameaças foram feitas. Quando nós estávamos ali atuando, um dos cinegrafistas daqui da cidade, de uma empresa de televisão, ele estava fazendo a cobertura. E ele foi ameaçado por alguns funcionários ali, de acordo com o que ele me relatou, por alguns funcionários ali do parque. E também ele foi apontado, o funcionário que tinha ameaçado ele, e esse suposto funcionário do parque, ele foi conduzido também até a delegacia para responder pelo crime de ameaça. Ouvidos pelo delegado, os homens foram liberados horas depois, mas responderão pelo crime ambiental por causa do incêndio e pelas ameaças feitas a esses profissionais de comunicação. Prontamente nós conduzimos, chamamos a viatura da área e conduzimos essa pessoa para o plantão do 13º Delegacia Regional para ela responder por crime ambiental. É de acordo com o artigo 54 da lei 9.605 de 1988. Então, nós conduzimos elas e as autoridades lá, judiciários, policiais, elas o enquadraram por crime ambiental.